Oi, minhas amigas e amigos, eu vou fazer para vocês hoje uma minestra. Eu vou fazer do meu jeito, por isso que eu quero que vocês vejam como é que eu faço. Aqui eu cozinhei o feijão na panela de pressão. Aqui tem meio quilo de feijão. E depois que cozinhou o feijão, eu tirei aquele caldo do feijão com a vasilhinha e amassei bem amassado. Eu amassei até com esse aqui, ó. Com esse bem amassado. E depois, peneirei em uma peneirinha, esmaguei bem, coloquei mais um pouquinho de água. Só ficou aquela casca mesmo. Eu acho melhor do que ele batido no liquidificador. Entendeu? Agora aqui, só foi cozido com sal. E aqui é feijão vermelho, se vocês quiserem, faz com preto. Agora aqui eu estou temperando. Eu coloquei aqui uma cebola de cabeça, três dentes de alho e cebolinha verde. Agora eu vou deixar dourar isso aqui. E eu vou fazer isso aqui com macarrão. Então eu já cozinhei, dei uma cozinhada no macarrão já assim, ó. Eu vou escorrer, mostra aqui. Porque se a gente cozinha no macarrão lá, aí ele fica assim muito grosso e seca o feijão todo, a vez gruda. Entendeu? E assim fica a mesma coisa. Ó, deixa escorrer. Depois de bem amassado, eu peneirei naquelas peneirinhas, não tem? Nessa peneirinha aqui que eu peneirei, ó. Ó, aqui. Aí a gente vai amassando com a colher, vai amassando. Entendeu? Fica só aquela casquinha. Aí joga a casquinha fora, né? É, aí joga a casca fora. Eu acho melhor assim, desse jeito. Agora eu vou temperar ele aqui. Ó, agora aqui a gente vai com esse temperinho mais devendo. Aqui eu já vou colocando. É, essa aqui é pimenta com cominho junto, né? Uhum. É, é pimenta junto com cominho, ó. Colocar um pouquinho assim, ó. É a gosto. Isso aqui a pessoa coloca gosto. Deixar perder. Se a pessoa quiser, cozinha o feijão, já o macarrão dentro. Mas aquele macarrão a gente costuma lavar, né? Ele fica tão grosso, né, Diana? Assim, então ali a gente dá. Escorre aquela água ali, é melhor. E aí tem que estar colocando água ali pra cozinhar. E assim não, ó. Assim eu aproveitei o feijão. Deixa ele ficar bem fritinho. Vou colocar mais um pouquinho de cominho, ó. Cominho puro. Na minestra, faz toda a diferença. A gosto, né? Quem não gosta, não coloca. Ó, eu deixo assim, ó. Bem douradinho assim. Ó. Agora coloco aqui dentro, ó. Ó, pra temperar o feijão. Agora já vou colocando o macarrão aqui pra ferver. Ó, tem pessoa, se quiser, corta o macarrão bem picadinho. Pica o meu macarrão, né? E também aqui podia ser o arroz. Aí o arroz eu faço do mesmo jeito. Eu dou uma cozidinha no arroz um pouquinho. E pra depois termina de cozinhar aqui. Não vale tudo isso de macarrão, não? Valeu, ó. Eu fiz bastante, né? Ó, o macarrão foi esse aqui que eu usei. É um macarrão bom. Ai, quanto é que tem? Onde é que marca a quantidade dele? Olha lá, 500 gramas. Ah, 500. Fazer um quilo. 500 gramas eu coloquei a metade. 250 gramas. A gente tem que ir provando o sal, ó. Eu cozinhei o feijão com sal, mas aí a gente prova pra ver se tá bom de sal. Ó, deve botar mais um pouquinho de macarrão. Vou colocar, sabe por quê? Porque eu tenho um pouco do feijão. Deixei um pouquinho de feijão desse aqui, ó. Pra colocar. Agora deu, agora eu vou deixar ferver. Ó, ela fica cremosa, ó. Porque aí tu não precisa estar colocando água aqui, ó. Né? Se precisar, eu separei um pouquinho do feijão ali. Mas, meu próprio feijão. É porque eu dei uma cozinhadinha no macarrão. Se eu não cozinho o macarrão, aí tem que cozinhar aqui, aí seco o feijão todo. Aí tem que estar colocando água. É o jeito meu, né? É a minha minestra que eu gosto assim, né? Ó. Já ferveu aqui, ó. Uns cinco minutos pra mais, né? Tá fervendo, né? Então já tá bom. Porque o macarrão já tava quase cozido, né? Ó. Já vou desligar. Tá vendo? Pode ser de arroz também, né? Senão o jeitinho que eu faço é assim. Ó. Só pra vocês verem como ficou. Ó. Tem gente que se gostar mais durinha, né? Bota mais o macarrão. Ó. Pera aí. Ó. Um queijinho. Um ovinho instalado. Ó. Olha aí, ó. Vê que gostosa que fica. Pra quem gosta de minestra. Vai adorar essa receita. Agora te senta aí e vai comer esse prato. Minestra. Então, se vocês gostarem, deixa um joinha. Deixa de dar favoritos. Ó. Faça porque fica muito gostosa. E a partir de agora eu vou fazer assim também. É, tu viu o modo de fazer? Porque eu fazia batida no liquidificador, né? Batia direto, né? Aí agora eu... Não, fazia. Lá uma vez fazia assim, mas eu prefiro assim, desse jeito. Fica mais o sabor, né? Fica mais o sabor. Fica mais o sabor. Tchau, tchau.